Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais uma resenha pra vocês e dessa vez eu venho trazer o que? Face Beautiful, esses dois serums maravilhosos que eu tô usando e gente, ó, falo pra vocês que é uma maravilha, gente. O primeiro que eu vou falar pra vocês é o Coconute, que é um cerofacial, extrato de coco, óleo, é, óleo, extrato de coco, aloe vera e ácido hialurônico. Ele é hidratante, antioxidante, elastidade e colágeno. A visão dele é assim, eu acho que não tá ficando. Ele é bem bonitinho, a embalagem é meio, como é que fala? Como fala quando é meio embaçado, meio fosca? Bem bonitinho, ó. A consistência dele também eu achei muito boa e ele vem lacrado, ó. Alguns ceros que eu compro não vem lacradinho assim, esse vem, na hora que você abre assim a primeira vez, ele faz... Sabe quando abre a primeira vez? E eu achei isso muito importante. A consistência dele é assim... Ele é bem grossinho. Ele é de plástico, não é de vidro, então se cair não quebra. Deixa eu ver se tem alguma diferença do... A caixinha dele é essa, ó. Ela vem com esse visorzinho. Deixa eu ver o que eu tô falando. O sérum coconut tem ação hidratante, refrescante e revitalizante, possuindo também propriedades hidratantes, remineralizantes e antioxidantes. Modo de uso. Aplique o sérum após a limpeza e a tonificação da pele já de noite. Use o produto antes do hidratante noturno, após a limpeza e tonificação. Uma quantidade pequena já é o suficiente para massagear o produto em todo o rosto e pescoço. Eu acho que aqui não está falando nele. É, aqui é a mesma coisa, gente. E, então, depois eu vou aplicar aqui metade do rosto cada um. Primeiro eu vou explicar um pouquinho de cada um, tá? E depois eu vou falar o que foi que eu achei. Esse daqui é o argila rosa. Eu pedi o coconut porque eu fiquei curiosa no cheiro do coconut, porque eu tive um desodorante. Aquelas... Eu tive um desodorante que ele tinha cheiro de coconut e era muito gostoso. Então, esse realmente tem o cheirinho do coconut mesmo, gente. Então, vamos voltar para esse que eu estava falando desse, né? O argila rosa também fiquei curiosa porque eu fiquei curiosa na argila rosa no rosto, porque dizem que é muito boa. Tá falando que ele é argila rosa, panthenol, aloe vera e amameles. Adstringente, colágeno, hidratação e elasticidade. Aquele ali é mais hidratação. Esse daqui, ele é mais... Eu acredito que seja mais desintoxicante, alguma coisa assim, tá? E a caixinha dele é assim, mesma coisa do outro. E atrás tá falando assim. O sérum argila rosa auxilia na hidratação e na nutrição da pele. Ele contém vitamina B5, que ajuda na reposição de colágeno. E aí, tá falando o modo de uso, tá? O que deve ser a mesma coisa do outro. Ele é pra ser usado depois da limpeza. E... E depois dele, você ainda pode passar o hidratante, tá? Ele não é somente ele. Você pode passar... Você pode limpar o rosto, passar ele e depois passar o hidratante da sua vontade, tá? E eu vou aproveitar que eu tô fazendo a resenha aqui pra vocês. Eu já vou aplicar os dois aqui e já vou aplicar o hidratante aqui junto com vocês. Primeiro, eu vou limpar a minha pele. Eu terminei com a água micelar da Dala. Agora eu vou começar a usar esse aqui, que é da Diversa. Também é muito boa. Só que eu tenho costume, tipo, muito. E acaba ficando muito molhado o algodão. Toda vez eu faço isso. Eu sou exagerada. Primeiro, a gente limpa a pele, né? O primeiro passo é limpar a pele. Eu já lavei o meu rosto no banho, tá, gente? A pessoa vai falar assim, Ai, ela nunca lava o rosto. Ela só passa... Esse bagulho... Deixa o meu nariz branco. Ela nunca lava o rosto. Ela só passa água micelar. Eu lavo antes, tá, gente? Mas quando é frio, também tem um pouquinho de preguiça. Nossa, viu? Vou falar a verdade pra vocês. Sou uma pessoa normal. Não saiu muito sujo, ó. Dessa vez. Então, vamos lá. Desse lado de cá, eu vou passar o argila rosa. Ai, esqueci de mostrar a textura dele pra vocês, ó. Também é a mesma coisa, só que com uma corzinha cor de rosa. Eu não tenho esse autocontrole que as pessoas têm de passar, de pingar de longe, tá? Então, eu vou ter que aplicar direto na pele e não vai ter jeito, tá? Esse daqui, o de argila rosa, eu percebi que ele deixa a pele mais seca do que o de coconut, tá? E o cheirinho dele também é mais de gosto, mas ele não tem tanto cheiro. Ele hidrata bem, você percebe que ele absorve muito rápido. Então, se você não espalhar rápido, ele vai ser um pouco mais difícil de espalhar, tá? Mas ele hidrata bastante e ele proporciona, assim, um certo... Como é que fala? Ele dá uma segurada, sabe, na oleosidade da pele. Ele não deixa a pele tão oleosa, ó. Ele absorve e a pele fica sequinha. Esse daqui. E do outro lado, nós vamos passar o coconut. Já o coconut, gente, eu percebi que a hidratação dele é mais power. Não sei se é por causa do óleo de coco, que o óleo de coco é bem hidratante, né? Eu tô com uma espinha aqui, ó. Horrível. Horrível. Olha que feia. Depois eu vou... Deixa eu consigo tirar essa espinha daqui, senhor. Sei que não pode, mas... Olha lá. Ele demora um pouco mais pra... Pra absorver. E ele é um pouco mais grosseirinho, sabe? Como se fosse um hidratante mesmo. Eu percebo que ele hidrata e ele dá um... Ele tem um cheirinho muito gostoso de coco, gente. Leite de coco puro esse cheirinho. Muito, 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 muito gostoso, tá? Esse daqui hidrata e esse daqui deixa a pele um pouco mais sequinha, tá? Mas os dois eu gostei. Esse daqui pra passar de noite, principalmente, que ele hidrata muito o rosto. Fica muito hidratado. E esse daqui pra passar durante o dia, que ele dá uma segurada mais na oleosidade, tá? E agora eu vou passar o meu hidratante, que eu tô usando agora, que é o Neutrogena. E eu vou finalizar esse vídeo falando pra vocês que eu gostei muito dos resultados que esse sérum tem dado. Eu não lembro o preço deles, mas eles não foram caros, tá, gente? Eu acho que foi doze reais cada um. Se eu não me engano, foi até menos. Skincare de hoje terminada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau.